Estamos na Clerks Decor aqui em Foz do Iguaçu e hoje a dica pra você é essa peça aqui super versátil. Nós temos aqui um sofá cama. É um sofá bem confortável, de fibra siliconada, que vai durar bastante tempo na sua casa. Você consegue sentar, usar à vontade, ele não fica marcado. Esse é um dos grandes diferenciais dessa peça aqui. E além disso, você também tem uma cama de casal, que inclusive já vem com colchão. Aqui nós temos um colchão de molas ensacadas, ou seja, perfeito pra você que gosta de receber. Não tem muito espaço em casa ou então não tem um quarto destinado exclusivamente para os hóspedes. Uma peça bem bacana. Gostou dessa dica? Quer garantir o seu sofá cama também aqui na Clerks? Você pode visitar a loja que fica no Shopping Catuaí Paladium em Foz do Iguaçu e a Clerks também entrega em todo o Brasil. Mais informações no site, que está aqui na tela pra você, ou então acessando o QR Code, você conversa com a equipe da Clerks. E dá pra entrar em contato também pelo WhatsApp. Clerks Decor. Seu sonho, sua casa.